Top 5 Live Actions da Disney, segundo a minha opinião. Em quinto lugar, galera, eu coloco Mogli, o Menino Lobo. Isso porque ele foi muito fiel à animação, certo? E pra mim, assim, eu gosto muito dos Live Actions que são muito próximos à animação oficial. Então, assim, o filme ele mudou pouca coisa, certo? E teve, assim, as músicas de volta, eu uso o necessário, somente o necessário, aquela música lá do macaco gigante, que é uma maravilha. Enfim, sem falar toda a história do filme, que é muito boa já naturalmente, então Mogli, o Menino Lobo, ele acabou se consagrando ali em quinto lugar no meu ranking de melhores Live Actions da Disney. Em quarto lugar, eu vou colocar uma que é meio controversa, que é o Rei Leão. Porque como animação, o Rei Leão é uma das melhores de todos os tempos, é a preferida de muita, muita gente. Porém, em Live Action, eles mantiveram a história, mais uma vez, mantendo essa história, eu gosto demais. Porém, tem aquela questão da falta de expressividade nos personagens, que na animação eram muito expressivos. Então, você olhava o Simba, você sabia quando ele estava triste, estava feliz, etc e tal. Só que, a vontade de fazer um filme tão real, tão real, e você sabendo que animais não expressam tanto as suas emoções como nós humanos, então, isso acabou deixando muita gente nervosa, chateada com o filme, achando o filme ruim. Mas não vai ser esse fato que vai me incomodar e vai falar assim, Ah, esse filme é uma porcaria, entendeu? E não foi uma questão, eu só comecei, de fato, a perceber essa questão da expressividade quando eu comecei a ver a galera falando na internet. Porque quando eu assisti o filme, eu amei, eu falei, nossa, isso aqui é perfeito, é maravilhoso. Os caras conseguem trazer as músicas de volta, eles atualizam a música do Scar, que tinha uma ideia nazista, e agora eles tiram isso do filme, graças a Deus, né? E aí a galera começou a falar, eu falei, Hum, olha o que eles estão falando, deixa eu perceber. E faz sentido, é uma reclamação que faz o total sentido, mas não é uma coisa que me incomodou. O que está me incomodando mesmo é você estar assistindo esse vídeo até aqui e não estar inscrito no canal, né? Por favor, se inscreva aí, para não perder mais nada, a gente está fazendo esse vídeo aqui um pouquinho diferente, num formato mais rápido, uma versão mais pocket. Espero que você que já está inscrito no canal há algum tempo, goste dessa versão, e a gente pode fazer mais vídeos assim, mais rápidos. Só depende de você. Para você que não me conhece, eu sou o João Marcos Carneiro, e esse aqui é o Cultura Popsia, é sempre bom lembrar, né? Mas se inscreva aí sim, e vamos para o terceiro lugar. Cruella. Cara, esse live action é uma história original, né? Foi feita pela Disney agora, para o live action. Mas poder conhecer essa história por detrás daquela mulher malvada, que todo mundo detesta, e que mata cachorro para fazer casaco de pele, cachorro dálmata, para fazer casaco de pele, é muito bom. E aí você vê que tudo depende de uma perspectiva. Você fala, hum, eles vão fazer o filme da Cruella, então ela vai ser heroína. Ela não é muito boazinha dentro do filme, é bem verdade. Mas a gente vê que, tipo assim, mesmo alguém ruim, às vezes tem alguém pior, né? Como a personagem da Emma Thompson dentro do filme. Então você entende o contexto, e você, entre aspas, entende por que aquela mulher se tornou o que ela se tornou. Qual que é a questão dela com os dálmatas? Não é simplesmente que, ah, eu não gosto de dálmata. Ah, eu acho que ficaria bonito um casaco de pele com pele de dálmata. Né? Não. Tem uma justificativa por trás. Nada justifica você matar cachorrinhos para fazer casaco de pele. Mas você passa a entender o motivo pelo qual ela faz aquilo. Continua sendo errado. Mas assim, vem cá, fica entre nós. Não tem ninguém ouvindo, né? É muito pecado gostar da Cruella da Emma Stone? Foi mal aí, galera. Mas eu amo. Em segundo lugar, A Bela e a Fera. Sim! Mais um live action, em que eles copiam e colam a animação. Ah, é aquela música. Tell us all this time. Tananana. True as it can be. Tananana. Tá bom, eu me empolguei, desculpa. Mas, nossa. Aí, todas as músicas, eles colocam de volta. Eles mudam um pouquinho a coisa, assim, um detalhezinho aqui e ali. Nossa. E assim, outra Emma fazendo sucesso, né? Acabei de falar da Emma Stone. Agora eu falo da Emma Watson, a Hermione, né? Caracas, gente. Ela, tipo, pegaram a Bela da animação e transformaram em live action. E parece que é a mesma pessoa. Mais um trabalho excelente dessa grandiosa atriz, não é mesmo? E em primeiro lugar, óbvio, não poderia ser diferente. A minha animação favorita também é meu live action favorito. Só que pensa o seguinte. Olha a responsabilidade que o live action de Aladdin tinha. Que não é assim. Ah, já que é a sua animação preferida, então, obviamente, vai ser o seu live action preferido. Não. Porque a responsabilidade deles manterem o nível da animação era grande. Você tinha o Robin Williams como gênio. Agora você tem o Will Smith. Que é o meu ator favorito também, me ajudou bastante. O Mena Massoud mandou muito bem como Aladdin, como canta aquele cara. Sem falar na Naomi Scott. Que também foi uma ótima Jasmine. A gente pode até falar assim, ah, o Jafar, né, enfim. Mas eu entendi que assim, não é culpa do ator. Eles optaram, a Disney optou por um Jafar mais jovem. Escolheram o ator e eu acho que ele fez um bom papel. A gente queria, talvez, um Jafar mais velho. Assustador. Como é, entre aspas, na animação. Eu nunca me assustei com o Jafar. Eu sempre adorei o Jafar, diga-se de passagem. Aliás, eu adoro os vilões também, diga-se de passagem. Essa informação é meio preocupante, eu sei. Mas é sobre isso, entendeu? E a animação é perfeita. As músicas, todas elas lá de volta. Nossa, que coisa linda, maravilhosa. Esse live action é perfeito. E perfeito vai ser você. Depois que clicar num dos vídeos que está aparecendo aqui na tela. Para continuar mais um tempo aqui comigo. Assistindo os vídeos desse canal. Se você curte os live actions da Disney. Se inscreve aí, porque aqui é o seu lugar. Um grande abraço, até uma próxima. A gente se vê. Fui. Tchau. Tchau.